Apoio Cultural Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium Próton Editora Olá telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos mais uma vez com os senhores para darmos uma noção da importância da compreensão da vida psíquica para as enfermidades, não só individuais, mas as sociais e mesmo as ecológicas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma obra de Kep chamada A Origem da Sanidade, que foi editado, publicado logo após A Origem das Enfermidades. Neste livro A Origem da Sanidade, Kep faz uma importante advertência para o rumo que a civilização seguiu através dos princípios aristotélicos. Quando a civilização adotou a metafísica de Aristóteles, a sua filosofia, ela tomou um rumo materialista, fazendo a divisão que muitos chamam cartesiana entre corpo e alma. Quando na realidade o ser humano é composto de uma só energia, parte da qual está condensada dentro do tempo e espaço, que seria o que chamamos de corpo. Mas essa unidade do ser humano energética, que é chamada erroneamente de alma e corpo, ela é energética e somente assim ela precisa ser analisada para que nós possamos compreender uma quantidade muito grande de enfermidades que tem a sua origem na energia invisível, que seria chamada alma, vamos supor, mas que se manifestam claramente na nossa vida material. Agora, o ser humano dando essa ênfase exagerada à vida sensorial, aos sentidos, a tudo que é captável pelos cinco sentidos, ele perde o que é principal em si mesmo, na sua essência e na civilização. Olá, doutor Kep. Bom, isso que você falou, né, Cláudio, de corpo e alma, é mais uma ideia de Platão. Então, Platão foi praticamente abandonado no século XIII, no século XII, XIII, pela nova orientação aristotélica tomista, que tentava ver o ser humano como um só componente, completo. Então, o atraso da idade média, nesse sentido, o platonismo cometeu um grande erro, dando ênfase ao aspecto espiritual, como se fosse o único do ser humano. E abandonando, então, a idade média foi cheia de doenças. Ela foi uma idade muito, assim, doente por causa disso. Então, agora, falando no meu livro, A Origem da Sanidade, eu queria começar com um aforismo muito importante. Bem, Jair, o que fala. Não existe um caminho para o bem, mas o bem é o caminho. Então, essa ideia foi uma ideia, inclusive, de Aristóteles. Ele acha que o bem, não é que o ser humano faça o bem, mas o ser humano é o bem. Agora, quando ele se desvia, quando ele se opõe ao bem, então ele, assim, entra nas doenças. E veja um autor muito importante que teve essa ideia, seguindo, assim, Aristóteles. Veja quem é. Tomás de Aquino, 1224, 1274. Então, ele, no século XII, ele queria encontrar a felicidade para o ser humano. Ele era um monge dominicano e, como monge, ele passou a vida toda praticamente no convento. Então, um pouco, assim, fora do mundo, né? Agora, ele foi o maior teólogo da humanidade. Veja num cartaz o que ele fala sobre, a gente chama de sanidade, ele fala sobre felicidade. Veja o que ele fala. Em que consiste a felicidade? Primeiro, pode ser nas riquezas? Não, porque são inferiores ao ser humano. Então, ele fala isso na suma teológica dele. Veja que essa civilização que nós temos agora, principalmente anglo-saxônica, é uma civilização que coloca no dinheiro o fundamento da civilização. E nós sabemos que o ser humano, atualmente, está cada vez mais infeliz, mais doente, por causa disso. Então, querer dar primazia o que é inferior ao ser humano, que são as riquezas, o dinheiro. Veja em segundo lugar o que ele fala. São as honras? Não, porque não dão perfeição. Geralmente, são postiças. Então, o que dá felicidade, saúde para o ser humano. Então, ele fala que não são as honras, né? Por quê? Porque as honras são elementos que hoje a pessoa tem e amanhã pode acabar totalmente. Então, as honras é alguma coisa que vem da virtude do ser humano. E não que dá virtude. Veja em terceiro lugar. A felicidade consiste no poder? Não. Porque o poder é para o bem do próximo. Bom, ele fala que o poder é para servir o próximo. Agora, tem aí uma confusão muito grande, porque ele deu também a ideia que todo poder vem de Deus. É claro, né? O poder viria dele, mas o poder pode ser desviado. E o poder pode ser um grande mal para a sociedade. Veja em quarto lugar. Bom, isso é evidente por si, né? Hoje a pessoa tem saúde e amanhã pode estar muito doente. Veja em quinto lugar. A felicidade está nos sentidos? Não. Porque são grosseiros demais. Então, aí entra a questão psicanalítica, né? Será que é o que dá, vamos dizer, felicidade, alimento para a pessoa, as drogas, o sexo, né? A questão, inclusive, do dinheiro, que é o elemento sensorial. Ele diz que não, né? Porque são inferiores à verdade, à realidade do ser humano. Então, em sexto lugar, veja bem a ideia dele como monge, né? Então, notem que Tomás de Aquino, como teólogo, ele colocou o aspecto espiritual. Agora, Platão, como pensador, né? Filósofo, ele colocou o bem, que o ser humano quer o bem. Agora, evidentemente, ele pode se confundir e procurar algo que não seja o bem, como sendo o bem. Como é o dinheiro, as honras, o poder, tudo isso que esse pensador também, ele colocou. Agora, veja uma outra ideia que eu quero colocar aí. Você vive realmente só o que ama? Praticamente, o filósofo, o professor de Platão e também de Aristóteles foi Sócrates, né? Então, Sócrates tinha essa ideia de que o ser humano, ele só gosta daquilo que ele conhece. E a ideia dele, portanto, é que o conhecimento seria a base. Agora, nós colocamos a questão do sentimento, né? Do amor como base. Quer dizer, o ser humano só conhece realmente algo que ele gosta, que ele ama. Então, o conhecimento é posterior à vida afetiva. O básico é o amor, né? Depois vem a verdade. Então, veja os princípios fundamentais do nosso trabalho. Os princípios fundamentais da teoria de Kep. Veja o que eu falo, tudo o que existe por si próprio, porque a doença é algo enxertado, né? É algo praticamente, vamos dizer assim, um delírio. O ser humano não precisava ser doente. Então, o que existe na realidade, o que é real, é isso que eu falei, né? É o bem, a verdade e a estética, o belo. Agora, a nossa ideia, veja em seguida o que eu falei. O mal não existe por si, mas é a negação, omissão ou deturpação ao bem, ao belo e ao verdadeiro. No meu primeiro livro sobre a questão da consciência, sobre a questão dos fundamentos, a libertação, Pega aí para mostrar. Nesse livro eu coloco, então, que mesmo que digam que a doença, né? Que é o mal-estar, que a corrupção seja a verdade, pode ser uma verdade, assim, vamos dizer, doentia, né? Uma verdade patológica. Mas, na realidade, é uma deturpação a verdadeira realidade. Veja em terceiro lugar. Se o homem não rejeitasse o bem, não sairia dele. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o bem existe, está todo aí. Então, o que seria, então, a doença? É a rejeição a esse bem que o ser humano tem. Inclusive, é o cerne, o centro do ser humano, é formado pelo bem, né? Como eu falei, pelo que é bom, pela verdade e pela beleza. Veja em quarto lugar. A sanidade é a aceitação do ser, da verdade, bondade e estética. Bom, isso é evidente por si. Agora, veja em quinto lugar. Pela criação, o ser humano é perfeito e, pela vontade, maligno. Princípios fundamentais que, se rejeitados, produzem as enfermidades. Então, nesse livro, né, praticamente, que nós estamos comentando hoje, a origem da sanidade, então, eu tento mostrar que o ser humano, não é que ele não tenha sanidade. Aquele pensador alemão, Kaiserling, ele falou que a nossa escola é a única que considera a adição do ser humano. Então, eu quero dizer isso, que o ser humano veio da sanidade para a insanidade, compreende? E ele pode, à medida do possível, retornar para a sanidade, se ele conseguir retornar aos elementos bons da personalidade. Retornamos dentro de instantes para o próximo segmento. Até já. Nós notamos que, no nosso mundo, existe uma grande quantidade de pessoas doentes, né, Ou doentes físicas, ou mentais, ou doentes nos vícios, né, pessoas viciadas, drogadas, ou ainda pessoas que entram para a delinquência, e países que entram em conflitos. E qual é a origem das doenças e a origem das pessoas que têm mais sanidade? Então, nesse livro aqui, o Dr. Kep diz o seguinte, que o problema do ser humano é de não aceitar a saúde. Quer dizer, a saúde é uma coisa que existe por si, mas o ser humano não quer ser são, não aceita normalmente a saúde, assim como não quer deixar de ser doente ou delinquente, pelo fato de acreditar que tira vantagens da enfermidade ou da delinquência. E o Dr. Kep mostra que a sanidade já faz parte da base do ser humano, principalmente no sentido psíquico, ele tem contato com a verdade, com o bem, e justamente uma das causas da pessoa perder essa sanidade, ela é ela se voltar para o sensorial, para o físico. A doença é querer colocar o inferior acima do superior, para contrariar a ordem natural das coisas. É o que o Dr. Kep chama de inversão, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Chega uma paciente lá no hospital reclamando o quê? De congestão nasal, escorrimento nasal, muitos espirros, e ela me relatou que isso só acontecia quando ela começava a ler o jornal. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, o que você acha do jornal em si? Não, o jornal quer dizer atualização, conhecimento e um benefício. Aí eu mostrei para ela que era exatamente esses aspectos que ela negava no interior dela, e que eles se apresentavam, né, devido a essa censura de perceber, no aspecto físico, através de uma rinite. Então, o ser humano, nós fazemos isso constantemente. E a doença é isso aí. Aqui o Dr. Kep fala que de tanto que o ser humano e a vida social se desenvolveram na inversão, o errôneo passou a ser a norma geral. Eu certo a exceção. É por isso, esse motivo, que a sociedade estranha qualquer pessoa que realiza o bem e aplaude o que praticam o mal. Então, isso podemos ver direto aqui no nosso planeta, que é um planeta onde as pessoas que fazem o bem, tentam ajudar a humanidade, são perseguidos até mortos. Então, a nossa situação agora de catástrofes econômicas e ecológicas é uma consequência disso. Dr. Kep fala sobre a separação dos campos da ciência. Ele escreve, Aristóteles tirou a conexão que existe entre todas as ciências, tentando estabelecer uma autonomia em cada setor do conhecimento. Na prática, o que isso significa? O que, por exemplo, teologia e a economia têm em comum? Eles têm muito em comum a questão da ética, que infelizmente foi excluída do campo da economia. Então, na prática, nós criamos uma economia mundial, onde voracidade, egoísmo, exploração dos recursos naturais e humanos está prevalecendo, e o resultado realmente é uma catástrofe, um fiasco. Eu gostaria de colocar um cartaz aí, que eu vou dar uma explicação anteriormente, sobre a questão que eu abordei, do bem, do belo e do verdadeiro, que são elementos eternos, porque vieram do Criador. Agora, eu quero dizer o quê com isso? Que a doença, o mal-estar, a angústia, são elementos, assim, artificiais, são elementos que um dia desaparecerão do ser humano, principalmente o ser humano que fez o bem. Então, veja o que fala o cartaz. O perecível só pode existir no eterno. Se não houvesse o eterno, não haveria o temporário. Então, eu quero dizer o quê com isso? Que o elemento perecível só existe dentro do eterno, porque o que existe é o bem, o mal seria a privação. Então, o perecível é a privação do eterno, que nós sofremos numa época, e a nossa tendência é acabar com ele. Agora, veja um autor alemão, muito importante, que deu umas ideias de filosofia que parecem até teologia. Veja quem ele é. Mark Scheller, 1874-1928. O que ele escreveu? Veja as ideias fundamentais. Existe um mundo real e objetivo de valores e essências eternas que se captam intuitivamente. Então, o que eu quero falar com isso? Ele, Mark Scheller, notem que ele segue uma orientação conceitualista, portanto, platônica. Então, ele quis dizer isso, que esses valores são percebidos por todas as pessoas, que, aliás, nós temos, de uma certa forma, a ciência infusa. Quer dizer, o conhecimento vem do nosso interior para o exterior. Então, Mark Scheller, ele levantou essa questão metafísica, e que levantou bastante o desenvolvimento da Alemanha naquele tempo. no final do século XIX. Veja, em segundo lugar, o que ele falou. O belo, o bem e o verdadeiro existem a priori, extratemporais, necessários e independentes da experiência. Então, notem que, ao contrário do que o anglo-saxonismo fala sobre a origem do conhecimento baseado na experimentação. Ele fala que não. Que o verdadeiro conhecimento seria até algo a priori, quer dizer, que já vem pela mente humana em forma conceitualista, e o ser humano sabe essas bases. Portanto, a experimentação, a ciência, é para confirmar ou não a ideia que a pessoa tem, se a ideia é certa ou errada. Veja em terceiro lugar. Metafísica é antropologia e teologia, pois o problema do homem implica o de Deus. Mark Scheller uniu o campo racional ao emocional. Está notem que, quando um pensador fala, como um cientista também fala, ele está falando também em filosofia e teologia. Então, ninguém pode agora dizer que o cientista é só experimental, que o filósofo é só pensador e que o teólogo só diz coisas, vamos dizer, da teologia. Quando um fala, quando qualquer pessoa fala, ele está falando dos três setores. E, como o Mark Scheller falou, estão revelando o que o ser humano tem dentro dele. Agora, veja essa sentença. Não pode haver existência temporária, senão como ausência da eterna. Então, a existência temporária que eu falo significa as doenças, os males que o ser humano tem. Isso é tudo temporário. Quer dizer, angústia, as fobias, as obsessões são elementos, assim, que um dia passarão. Por quê? Porque não são eternos. Veja uma outra sentença. A maior virtude consiste em aceitar o bem que possui. Então, aí entra a questão principal, né? Quando nós atendemos clientes, então, a maior parte, quando começa a melhorar, sai da análise. Ontem eu estava atendendo uma cliente e ela disse assim que ela tinha problema nas vias respiratórias. Então, ela vivia com as bombinhas, né? E tomava cada vez uma dose mais alta. E antigamente, depois de algum tempo, ela nem podia mais respirar. Depois de algumas sessões, ela se descontraiu e começou a respirar mais ou menos de um modo normal. Então, ela falou, mas só que agora eu vou ter que deixar a análise porque eu não tenho mais dinheiro. Então, eu perguntei para ela, mas quando a senhora compra tantos medicamentos, né? Por causa de seus problemas respiratórios, a senhora está gastando muito mais do que aqui. Ela falou, é, isso eu estou... Eu falei, então, então não é falta de dinheiro. Mas a senhora quer ter, vamos dizer, a doença. A doença é uma grande desculpa para a senhora. Aí ela chorou. Eu falo, então, a senhora gosta de estar doente. Sabe, esse é o maior problema que o ser humano tem. Não é que ele rejeita o mal, ele rejeita a saúde. Portanto, aceitar o bem, ele não consegue por causa da inveja. Agora, eu vou colocar aí três regras para viver bem. Veja o que elas dizem. Três regras para bem viver. Primeiro, não desejar mais do que se tem. Então, veja que a pessoa, ou classe média, ou classe média baixa, ou classe média alta, ou até uma pessoa milionária, se ela começa a se queixar que falta dinheiro, não é que falte dinheiro, é que o dinheiro, ela tenta cobrir, não é uma insatisfação interna. Então, a pessoa usa, por exemplo, não ganhar mais do que ganhou, mesmo que seja milionária, para praticamente fugir dessa inveja que tem, dessa insatisfação interna que tem, pondo a culpa em algo exterior. Veja em segundo lugar. Considerar que tem mais do que o suficiente para viver. Então, o indivíduo, para viver bem, ele tem que admitir, seja milionário, seja médio, seja até meio pobre, que o que ele tem é suficiente, compreende? Porque o problema não vem de fora para dentro. O problema do ser humano é inveja, é soberba, arrogância, que o ser humano, então, tenta compensar, ou ganhando demais, ou procurando honras, ou procurando poder. Veja em terceiro lugar. Empregar todo o esforço para ajudar o próximo a chegar ao mesmo. Nota. Toda a infelicidade do ser humano é agir ao contrário disso. Agora, isso é muito importante, ajudar o próximo. A pessoa não viver em função de si, mas viver em função dos outros do mundo. Então, isso é fundamental. Se a pessoa não fizer isso, ela está fora. Aliás, a doença é quando a pessoa cultiva o egocentrismo, o egoísmo. Então, se a pessoa não vive em função do mundo, do planeta, dos outros, da saúde, da humanidade, ela não consegue ser sã. Já voltamos. Aqui, a página 23, Dr. Kep explica que o ser humano só pode ser infeliz com o que não existe. Então, é interessante os telespectadores notarem esse aspecto que, devido à inveja da vida e do criador, o ser humano criou essa ideia de que, se ele ficar na realidade, seguir o curso da existência, ele vai ficar chateado, desinteressado, infeliz. E que, se seguir as suas fantasias, seus projetos, os megalômanos, ele vai ser feliz. E é o oposto. A pessoa pode verificar na prática que, toda vez que ela procura seguir uma ideia que não existe, algo fantasioso, ele fica tremendamente angustiado, doente e até morre. E que, seguindo a realidade, ele tem, assim, força, energia, felicidade, inteligência. É o oposto. Esse é o aspecto que o Dr. Kep chamou de inversão. Será que é possível uma pessoa fazer o mal para os outros e sentir-se bem, fazer o bem para ela? Ou, então, ela fazer o bem para os outros e sentir-se mal? E fazer... Como se estivesse fazendo o mal para ela? Aqui, o Dr. Kep escreve o seguinte, você só pode ter o bem se o fizer para os outros. Então, isso é um grande dilema, para as pessoas que acham que fazer o bem para os outros é um prejuízo para elas. Mas, se você quer o bem para si, tem de realizá-lo para os outros, pois é impossível fazer o mal ao próximo e o bem para si próprio. E, mais irrealizável ainda, o bem para o próximo que cause mal para si mesmo. Então, vejam, toda pessoa que diz eu quero fazer o bem para mim só olha para si própria, ela não está fazendo o bem para ela, porque o bem para si passa pelo bem para os outros. Sobre a relação entre o bem e o mal, o Dr. Kep escreve o seguinte, quem aceita o mal perde o contato a qualquer realidade, mas, quando acolhe o bem, também conscientiza o mal. Por que acontece isso? É porque mal é simplesmente a ausência do bem. Na prática, se a pessoa, por exemplo, quer ficar assim, mais ou menos parada, não fazer nada, passa seu tempo na ociosidade, então, ele fica triste, ele não tem satisfação, ele fica sentindo que não tem energia. só que a pessoa que se decide de começar a fazer as coisas, então, ele começa a ter satisfação, ele se energiza, mas ela também começa a perceber quanto falta de conhecimento, quais são dificuldades, também percebe a sua vontade de ficar na preguiça. Então, ela conscientiza tanto o bem quanto o mal. De tal maneira, o mundo foi destruído que, no momento, ele precisa mais de você do que você dele. É por causa dessa enorme inversão que o seu irmão fez, acreditando que agindo egoisticamente e que fará um grande bem para si próprio. Aí, eu tenho o exemplo do povo sueco, que a sociedade sueca era um modelo para o mundo, mas não é mais. por causa dessa atitude do povo, do meu povo, de solver para si próprio, para seu próprio bem-estar e não ter interesse de ajudar o mundo. Então, a Shersten Arvidsson fez um comentário, leu uma frase do seu livro, onde o senhor fala o seguinte, o mundo precisa mais do ser humano atualmente do que o ser humano do mundo. porque o ser humano já destruiu tanto o mundo que adoeceu o mundo. O planeta está precisando muito do ser humano. E quando nós comentamos isso nas reuniões, nas palestras, muitas pessoas ficam muito perturbadas, nervosas, até irritadas, e dizem, mas o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Então, o senhor estava justamente comentando isso, né? O que a pessoa pode fazer. O que a pessoa pode fazer, né? Se a pessoa deixar de destruir tanto, de consumir tanto, de gastar tanta água, tanta gasolina, de dar tanta força ao poder econômico maligno, de consumir tanta droga, enfim, de explorar tanto o mundo, já está fazendo muita coisa. Se parar, né? Um pouco de consumir tanto, de exigir tanto, né? Do mundo, já é uma grande coisa. Principalmente os povos do primeiro mundo, que consomem muito da terra. O povo norte-americano, que é 6% da população, consome 50% de toda a energia que o mundo tem. Veja, 6% gasta metade do que o mundo produz. Então, veja, um autor muito importante. Nikola Tesla, 1856-1943. O Nikola Tesla, ele trouxe a descoberta da energia escalar, né? Essa famosa energia que Aristóteles procurava e que chamou de éter. essa energia que move o mundo, principalmente a energia eletromagnética, né? Que move aí a eletricidade, as máquinas. Ele fez um motor de indução. Esse motor é movido, então, por essa energia magnética que vem dos ímãs. O ímã, ele traz o magnetismo de fora, né? A energia que vem do ímã não é do ímã que vem. É o ímã que capta essa energia magnética que transforma em eletricidade. O ser humano é assim. O coração do ser humano bate por quê, né? Por causa da comida que ele ingere, por causa dessa energia que vem de fora. Se puser, por exemplo, um animal dentro de um cofre de chumbo fechado, claro, deixando o ar entrar, é claro, né? O animal morre porque não recebe essa energia escalar que vem do mundo exterior. O nosso avião, a gasolina faz o motor girar, mas o motor capta energia escalar. Assim é o ser humano, o coração bate com essa energia que vem de fora. Então, o que é energia? Veja aí esse cartaz. Energia. energia é tudo o que existe, espiritual e material. Então, o que eu quero falar com isso, a ideia do Einstein de que a energia vem da matéria é totalmente equivocada, é ao contrário. A matéria é uma energia, vamos dizer, mais solidificada. Então, a matéria é uma forma de energia e é formada por átomos, em movimento. Não existe nada parado no universo, é tudo energia. E os elementos que nós chamamos de materiais também são elementos energéticos em forma material. Então, veja em segundo lugar a sentença. Sentimento, amor, raciocínio, razão e estética, beleza, são manifestações de energia. em terceiro lugar. Toda patologia advém pela perda da energia divina. Eu falo energia divina porque essa energia escalar vem de fora, né? Que movimenta os astros, as galáxias. Então, nós colocamos energia escalar porque algo grande não pode vir de algo menor. como, por exemplo, a ideia do Big Bang, que é uma bolinha, assim, fez o universo. Isso é uma ideia muito tola. É até falta de inteligência pensar nisso. O que o universo veio é de algo maior do que essas galáxias, tudo o que existe. Imagina, são 100 bilhões de galáxias. Imagina quantas civilizações não existem no espaço. a nossa Terra é uma coisa totalmente insignificante no resto do espaço. De maneira que o que é grande veio de algo muito maior ainda. Então, veja em quarto lugar o que eu falo. A patologia vem pela oposição à energia divina. Em quinto lugar. A ressonância é um fenômeno ondulatório energético e não material. A ressonância é essa energia escalar, quando se transforma em encontro com outra energia, porque não existe uma energia não dupla, tudo é duplo. Uma energia vai e volta, vai e volta. Uma energia tem o polo de atração e de repulsão. Então, o átomo tem as duas energias, tem o próton e tem o elétron. O elétron não é fora do próton e nem o próton fora do elétron. É tudo duplo. Então, veja aí, sexto lugar. O pensamento e o sentimento são superiores ao elemento material. A energia constitui e a essência. Tudo é energia. Então, nós somos energia. Então, sendo tudo energia, Aristóteles cometeu um grande erro achando que a matéria era eterna. Não. O que é eterno é essa energia. Então, a física não devia ser chamada física, físico. A energia devia ser chamada a energia, a energética. compreende? Veja um esquema que eu fiz aí sobre a energia. A origem da sanidade. No centro, a energia pura dando origem às galáxias, aves, plantas, animais, seres humanos, gênios, anjos, santos. Tudo o que existe é ressonância da energia vital. Então, veja que tudo está em movimento ou melhor em vibração, porque o erro também da física é achar que o movimento interno é que constrói as coisas, não é? É a vibração interna. Tudo no interior das coisas está em vibração. É por isso que a corrupção, quando o metal é corroído, então entra no processo entrópico, quando ele se desfaz, então ele vai perdendo a vibração, até o ser humano. A maior parte das pessoas idosas, elas morrem por causa do quê, né? Geralmente, os médicos colocam uma falácia interna dos órgãos, como se... A falência, né? Quando os órgãos vão se deteriorando, vão perdendo a força, a pessoa perece. Então veja esse último cartaz dessa fase. Quem não aceita esta vida, também não aceitará a outra. Porque esta vida não é só esta vida, esta é outra também. O ser humano não está só nesta vida, está muito mais na outra. Isso é difícil de entender, mas as pessoas espiritualizadas entendem. então nós não estamos tanto em contato com as pessoas da outra vida, porque a gente cortou o laço com a outra vida. Mas se a gente aceitar, começa a ter esses fenômenos super naturais. Já voltamos. Dr. Kep escreve aqui na página 93 que a escolha da doença não é percebida porque é a ausência de consciência. A pessoa é, no momento, o que desejou o ser. Se é doente, é porque preferiu a doença. Mas a questão mais importante é que o ser humano não percebe sua escolha do mal. Porque ela, essa escolha, é a ausência de consciência. Então como que a pessoa vai perceber uma coisa, se ela está naquilo, no mal. É por isso que ela precisa fazer um esforço para ver essa escolha que ela fez no sentido de poder escolher uma vida saudável, algo melhor para ela. Eu gostaria de citar o exemplo de um cliente que é um engenheiro eletrônico, muito bem sucedido, já há muitos anos, e de repente agora resolveu que ele se realizaria mais se tornasse músico, que é uma coisa que ele nunca fez na vida. Então, o Dr. Kapp explica bem isso aqui no capítulo, na página 30 do livro, onde ele diz que o ser humano não se encaminha para o bem, mas para a sua destruição. Então, isso é o que se nota nesse exemplo. Muitas vezes a pessoa pensa que vai dar um passo para a sua felicidade, mas na verdade ela está destruindo justamente o que sempre o beneficiou, o auxiliou, o impulsionou na vida. Então, é importante a pessoa perceber como ela destrói o bem em muitas instâncias na vida, achando que está se ajudando. O Dr. Kapp fala sobre virtude. Vamos dizer que a virtude é ser o que originalmente é. Imagine, o leitor, se os animais, plantas e minerais lutassem como o homem para não ser o que são como seria o universo. Por exemplo, se a vaca um dia falaria que eu não quero ser mais vaca, inclusive eu não quero dar leite para ninguém. Como que seria a nossa vida? Mas que o ser humano faz coisas contra a lei da natureza e contra a lei da ética. Ele chama esse fenômeno livre-arbítrio, mas quando o ser humano faz isso, ele não usa livre-arbítrio, mas ele faz um crime contra essas leis. A humanidade de uma forma geral se interessa por notícias dolosas do que mais pelas positivas e virtuosas, querendo tirar o bem do mal. Ou seja, é muito constante a gente ver nos jornais, por exemplo, que se dá muito valor à desgraça no noticiário ou os hospitais que estão lotados de pacientes porque eles dão valor mais à doença, ou a pessoas que gostam de esportes perigosos, que são suicidas, ou as ruas completamente sujas, dando valor ao lixo, à sujeira em si. Só é saudável quem quer e faz enorme esforço para conseguir, mas para ser doente, basta deixar as coisas correrem por si. isso eu vejo claramente na prática com clientes e na própria vida que nós temos uma ideia que é fácil fazer o bem, que a pessoa não precisa fazer o esforço e não que para fazer o bem requer um esforço enorme. Eu vou pôr aí um autor muito importante para entender bem o que nós falamos. Veja quem é. Santo Agostinho Santo Agostinho ele seguiu Platão. Ele é do século IV e ele é praticamente um convertido. Ele seguia aquela filosofia de Zoroastro, que o ser humano tinha a matéria que era inadequada e tinha o espírito, portanto, a alma, dividindo o ser humano em duas partes. Mas, de qualquer modo, ele conseguiu trazer uma espiritualidade do Platão para a sociedade romana daquele tempo. E com isso houve uma difusão enorme do cristianismo, porque ele mostrou uma relação muito grande entre a filosofia dele, a filosofia que ele trouxe lá da Pérsia, porque ele era do norte da África, e o cristianismo. Então, vejam um cartaz aí para esclarecer meu ponto de vista. Formação do ser humano. No centro, o ser humano. Então, veja, é um triângulo, né, que o ser humano é semelhante ao ser divino. Ele tem o aspecto do sentimento, veja lá, do amor, né, que é a base. É como Deus, né, Deus Pai é o amor, é a base de tudo. depois o raciocínio do outro lado, que é a verdade, que seria Cristo, né, e depois lá em cima a estética, a beleza. Então, são esses três elementos que são formados pela energia escalar. Veja, ao redor da roda, essa energia escalar fez o ser humano. Agora, eu vou mostrar num outro cartaz o que aconteceu. Veja em seguida. O ser humano vive dentro da energia divina. Lá no centro, mais uma vez, no triângulo, o ser humano. Agora, veja ao redor, né, que tem a soberbaíra, a inveja, e tem também o rancor, quer dizer, tem os aspectos negativos, porque a inveja, a soberbaíra, o rancor, o ódio, são a privação a todo esse bem que o ser humano tem. Aqui o senhor coloca, né, energia maligna, anti-energia, máscara, energia temporária, energia artificial. Então, veja que essa atitude que o ser humano adotou pela vontade de contrariar, né, energia divina, é que levou o ser humano para os males que tem, para as doenças. Agora, se o ser humano conscientizar isso que nós estamos mostrando, ele volta ao bem, na medida do possível. É só ele querer. Pela vontade, ele saiu do bem. Pela vontade, ele pode voltar ao bem. Então, é uma questão de vontade. Se vocês têm boa vontade, não tem um dístico que fala em dezembro, né, que felicidade aos seres humanos de boa vontade, é isso. O ser humano que tiver boa vontade retornará a esse bem que perdeu. Agora, veja um autor muito importante. Anselmo de Canterbury. Esse Anselmo, ele tinha a ideia de que a pessoa tinha que acreditar para entender, compreende? Que primeiro vinha a teologia. E a teologia levava, então, a um conhecimento que depois ele passou para a filosofia e depois para a ciência. Então, veja esse dístico que eu vou colocar aí. A ação correta faz o verdadeiro conhecimento. Então, note que eu mudei um pouco o dístico dele. Eu não acho que é questão de crer só, compreende? Que vai resolver todo o problema da humanidade. Porque ele falou isso no século XI, do XI para o XII. E não houve uma correção de toda a humanidade. Agora, por causa dessa ideia dele, a humanidade saiu da fase mediana, da idade média. Melhorou muito. Então, eu criei um outro dístico. Veja aí. ponha-se em ação boa, não leva a entendimento. Mas ponha-se na ação boa, na atitude boa, e você vai entender muita coisa que você não consegue entender. Agora, veja, ao lado dessa filosofia meio esquisita, anglo-saxônica, os founding fathers, os pais da pátria americanos, eles conseguiram através da ação dele no bem, da ação de cada um no bem, e levando para os Estados Unidos, eles conseguiram fazer aquela nação a primeira do mundo. Veja quem são. Thomas Jefferson, John Adams, Thomas Paine. Então, esses quatro pais da pátria, que eu mostrei três, mas são quatro, eles deram ênfase enorme aos direitos humanos. Então, eles tinham a ideia de fazer lá um reino de Deus. Eles trouxeram da França essas ideias que se tornaram fundamentais para fazer aquela nação a primeira do mundo. Inclusive, que eles tinham uma atitude pragmática, eles achavam que a questão da ação, mas a ação boa, é que resolveriam todos os problemas. E nós sabemos, pelo nosso trabalho, pela ciência que nós temos, que a ação boa, que a ação pura, vamos dizer, é a base, inclusive, da inteligência, é a base do amor, é a base da estética. E outra coisa, também, que eles deram um grande valor, era a liberdade da imprensa e também a questão do poder, para a pessoa não ter muito poder, porque a pessoa pode, no poder, descarregar seus problemas e tornar a nação inviável. Então, veja agora esse cartaz rapidamente. Quem está no bem? Primeiro, é quem está mais próximo da verdade, no trabalho bom, na conduta virtuosa. Segundo. E quem está mais próximo do belo? Aquele conservando a estética onde trabalha e gostando do campo artístico. E quem pratica o bem? É aquele que procura viver a justiça, deseja o bem para a humanidade, e não tanto engajado em uma sociedade filantrópica ou religiosa, necessariamente. Então, veja o último cartaz que eu vou colocar aí. O ser humano é o que ele faz. Então, veja que o ser humano é o que ele faz, se ele faz o bem, é o bem, se ele não faz o bem, então, ele entra na doença. Pelos frutos, conhecereis a árvore. E? Então, take a breath. A CIDADE NO BRASIL